Achei vocês! Eu vim pra ajudar! É o Cain? Professora Nina! E os rios Sabinos? Espera aí! A professora Millie? Ela tava chocada! Professora! Cain! Que pirralho atrevido! Alta cura! Muito obrigada! Eles estão em um número muito maior! E que diferença faz terem um a mais? O lugar desse piveste é no colo da mamãe dele! É só isso que você tem pra me dizer? O preço que vai pagar por machucar a professora Millie é bem caro! Como é que é, seu moleque? Fortalecimento! Maldito! Idiota! Pegue-me! 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 Ai, realmente é difícil pegar meio leve, professoras. Não é? Que medo! Senhor Cain, muito obrigado por nos ajudar. Ah, que isso? Eu tô feliz que vocês estejam todos bem. Mas, mudando de assunto, por que você tá num lugar assim? Eu aceitei uma missão de subjugação dada pela guilda. Subjugação? Espera um pouco aí. Você ainda só tem 12 anos, não é? Você não acabou de se registrar na guilda? Missão de subjugação? Ele precisaria ser Rank C. Rank I A? Eu não acredito nisso! Você pulou os Rank C e B e você já tá no Rank I A? É isso aí! Muitas coisas aconteceram. Eu acabei sendo forçado a virar um aventureiro de Rank I A. Mas isso é incrível, não é? Claro que é! Então foi... Foi por isso que ele acabou logo com os ladrões. Tá, mas... Agora que ele capturou todo mundo, o que a gente faz? Olha lá! Não precisam se preocupar com isso. Afinal, eu sou do Rank I A! Hã? Hã? O que é isso? Vocês não têm vergonha? Depois dessa, acabou pra eles. Eu não acredito. 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 A CIDADE NO BRASIL